A gente abre essa edição falando sobre o greening, que é uma doença que ataca especialmente o setor da citricultura. De acordo com o Fundo de Defesa da Citricultura, o Fundecitrus, no último ano foram arrancadas mais de 10 milhões de árvores apenas nos estados de São Paulo e Minas Gerais, justamente por conta da disseminação dessa praga. Em campanha no sul de Minas, teve produtor que precisou arrancar parte do pomar para evitar a propagação do greening. Na Fazenda Jardim, que fica em campanha no sul de Minas, o Marcelo cultiva laranja, limão e poncã. Ele começou a atividade plantando laranja em 2008. A produção foi crescendo e hoje ele tem 9.500 pés da fruta plantados em mais de 20 mil hectares, além de mais 20.600 pés de limão e poncã plantados na fazenda. Nós começamos, primeiro começamos com o café e aí a produção começou a crescer, aí decidimos a partir para o citros, polcã e laranja. E esse ano a gente está tentando no limão. Muito gratificante, você fica apaixonado pela fruta, pelos pés, pela florada, é muito gratificante. A citricultura é um dos setores que movimenta o mercado agropecuário mineiro. Minas Gerais é o segundo maior produtor de citros do país. A cidade de campanha se destaca entre as maiores regiões produtoras da fruta do estado e é onde se concentra as maiores lavouras, justamente por ter um clima favorável. Mas desde que o greening, doença que afeta especialmente a citricultura, foi descoberto no Brasil em 2004, os produtores têm cuidado da lavoura para evitar a perda das árvores. O greening é um problema muito sério dentro da citricultura. Ele se manifesta no decorrer do ano como um todo, sabe? Ele é uma bactéria, na verdade ele é uma bactéria, e o psilídeo que a mosca é o transmissor. Tem alguns que confundem, acho que o greening é através do psilídeo, mas não, ele é uma bactéria que manifesta no fruto no decorrer do ano como um todo, da época que a planta está com carga pendente de fruto, e o psilídeo vem, pica essa planta contaminada, esse fruto contaminado, e vai transmitindo para as demais áreas, as demais plantas saudáveis e frutos saudáveis. No começo era mínimo, raramente você via na região um pé com greening. Aí o pessoal parece que não acreditou muito, e começou a lastrar, e aqueles que não erradicaram, não começaram a fazer o manejo correto, com pulverizações, inseticidas, acabou comprometendo o pomar deles. Um levantamento feito pela Fund Citrus, que é o Fundo de Defesa da Citricultura, aponta que no último ano já foram arrancadas mais de 10 milhões de árvores de laranja em São Paulo e Minas Gerais. E aqui no pomar do Marcelo não foi diferente. Ele também precisou arrancar as árvores para evitar que a doença se espalhe por toda a lavoura. Um prejuízo para quem vive da renda deste cultivo. Se ele se instalar, não tem remédio. Você tem que erradicar. Teve alguns pomares vizinhos, que as pessoas estavam desse jeito. Contaminou o pomar deles e eles deixaram, e aí começou a infestação muito alta com nós. A partir do momento que eles erradicaram esses pomares 100% condenados, aí baixou bastante o nível de porcentagem na lavoura. A doença não mata a planta, mas faz a produtividade cair quase pela metade. No ano passado, o Marcelo colheu mais de 1 milhão de quilos de laranja. Este ano, a colheita ainda não foi finalizada, mas ele estima que a safra não ultrapasse 700 mil quilos. Mas os cuidados não ficam apenas na própria plantação. A doença, além de se alojar nas árvores da propriedade, ela pode se espalhar para as fazendas vizinhas, já que o transmissor é um inseto. O que nos preocupa muito é que tem muitos produtores que às vezes detectam a doença, mas não fazem a erradicação do pé, porque é uma doença que não tem tratamento curativo e só preventivo. O que nos resta é a prevenção. Então, geralmente, de 20 em 20 dias, a gente tem que fazer um contorno com inseticida, inseticida, com bactericida, para estar controlando e prevenindo a entrada do gringo. Porque depois que ele instalou, a única alternativa que a gente tem é a erradicação. E a gente pede muito aos produtores, né? Por exemplo, essa propriedade que a gente está aqui do senhor Marcelo Alves de Oliveira, é uma propriedade de referência, ele faz o controle em tempo, abre e tudo. Mas necessita dos demais vizinhos também terem esse controle, porque a contaminação é muito teórica, esse psilídeo vem no vento e às vezes um produtor que faz o controle está em dia, mas os demais não fazem. Então, a praga vem migrando para as lavouras saudáveis e aumenta muito a infestação do gringo. Você fazendo o manejo correto, com todas as pulverizações, obedecendo as legislações, consegue sim. É só ter carinho e preocupação com a lavoura, né? Porque isso aqui não é uma coisa que você pulveriza e vai embora, abandona e volta dali o mês. Não, é o dia a dia dentro dela. Quando a planta está contaminada, a fruta pode cair do pé antes do tempo certo ou apresentar tamanhos diferentes e até mesmo ter interferência no sabor. No fruto é bem público, notório e característico. Se observa, o fruto com sintoma, ele parece mais uma pera, ele fica com tipo um pedúnculo, uma cabecinha ali onde sai na inserção, na planta. Ele fica com fruto menor, o tamanho dele é bem comprometido também. A hora que você abre o fruto, faz uma avaliação interna, ele não tem uma simetria bilateral, você vê a nervura mais espessa, um lado diferente do outro. O odor, o cheiro também do... Já é um cheiro assim, mais de tipo apodrecido, não tem aquele vigor, aquele saudável. É bem público e notório. E nas folhas, ela vai perdendo o teor de clorofila, vão ficando um pouco mais amareladas, rajadas e vai tendo queda foliar, vai começando a ter tipo uma seca de ponteiros na planta também. O acompanhamento de perto da lavoura e o manejo correto são fundamentais para evitar que o greening se instale na plantação. Quando o Marcelo não está na fazenda, ele conta com o auxílio de funcionários para garantir que as lavouras não sejam contaminadas. Sim, eu tenho uma equipe muito favorável à propriedade, muito competente, bastante responsável pelo que faço. Meu braço direito quando eu não estou aqui. Até quando eu estou também, ele me ensina muito.